Fala, galera! Ah, só que esse aqui não é formato podcast, então tem que olhar pra lá, tá? Esse aqui... Olha isso, Dani! Moleque neutro sempre, né? Moleque neutro. Não, moleque neutro é sem risadinha. Não consigo não dar risada. Fala, galera! Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do seu Engaja YouTube. Ó lá lá! Engaja YouTube. Engaja YouTubers. Engaja YouTubers aqui. Engaja YouTubers. É, é. Estamos aqui agora com um convidado especial, meu sócio e amigo C.C., mais conhecido como Sérgio Henrique. Eu não sou um digital influencer, eu não sei me comportar na câmera e eu fico travado mesmo. Não, é nada. Ele é só humilde. Humildão. Zé humildão. E hoje eu ia falar de um assunto muito importante, como você viu aí na thumbnail. O que é esse maldito do PR, né? O que é esse RP? O que é relações públicas? A relações públicas tem duas missões extremas, né? Ou ela apaga incêndio ou ela vai te dar um upgrade nervoso em alguma campanha. É, e diferente do que muitas pessoas pensam, que é, ah, vou ter um PR aqui, vou ter um RP na minha empresa e aí ele vai e faz um orçamento nessas agências de RP que tem. E é, assim, orçamento milionário, né? Existem profissionais hoje, freelancers, que podem atender a sua empresa, podem ajudar você a entrar na mídia, podem conseguir entrevistas pra você. Mas o que é o PR, né? O que é o relações públicas, o RP? Nada mais é do que um time ou um profissional ou um consultor que vai te ajudar a conseguir isso que eu acabei de falar. Notícia, virar notícia, vai conseguir colocar você em alguns blogs pontuais, vai conseguir trazer você pra eventos importantes, vai conseguir, de repente, mostrar pra você como você vai conseguir interagir uma guerrilha com o seu marketing digital e você vai conseguir viralizar conteúdo. A gente fala muito de viralização aqui nesse canal e nas nossas estratégias. Coisa que poucas empresas de marketing falam, poucas empresas de marketing acabam entrando nesse assunto e é um dos assuntos mais importantes, né? Relações públicas faz parte do marketing, né? Mas ela é tão importante, ela tem um peso tão fundamental de uma empresa que ela tem quase que o nome próprio, né? É. E às vezes, talvez, em um certo período tão divulgado quanto o próprio nome de marketing. É, mas é importantíssimo. Um exemplo disso é o Magazine Luiza, provavelmente foi em Relações Públicas que teve o insight de fazer aquela campanha de emprego, de pagas de emprego. Sim. Provavelmente não foi de marketing, foi em Relações Públicas que foi pra mídia, foi fazer entrevistas, saiu em revistas, saiu em portal digital e provavelmente o mesmo ou um outro RP que tomou todas as medidas depois da polêmica que gerou. Exatamente. Pra apagar esse incêndio, né? Então ele tem que depois suprir esse lado negativo com coisas positivas, seja com matérias também, novas reportagens, esclarecimento, discursos, né? Frentos, posts no Twitter. Tudo isso é o próprio nome de isso na relação pública. E é, ao contrário do que muitos pensam, é tudo medido, né? Então existe estratégia atrás disso. Tem formas hoje em dia de você medir quantos estão falando da sua marca, quantos portais estão falando da sua marca. E isso é importante, por exemplo, imagina se a sua empresa, se você vende pra um B2B, sai numa Forbes da vida. Imagina se a sua empresa sai numa Veja. Veja, acho que é muito B2C, né? Ou não, eu acho que hoje em dia tá mais B2B, né? Veja morreu, né? Morreu. Então não entra na Veja. Veja morreu, mano. Mas se você entra, por exemplo, numa CNN, se você acaba virando notícia, se você contribui. Aí eu tô pensando assim, ah, mas isso não é o trabalho da... Aquela outra função? Você sabe. A gente não vai falar. Eu não sei o que você tá falando. O que é, Bia? Olha a função. Qual a função? Me perdi aqui, desculpe. Vamos tentar. Assessoria de imprensa. Assessoria de imprensa. É, ao contrário do que muitos pensam que esse é o trabalho só da assessoria de imprensa. Acho que a assessoria de imprensa é um primeiro, em cima vem o RP, né? É, a assessoria de imprensa acho que é um canal, né? É, é a pessoa que tem os contatos ali, ela tá sempre, ela tem todos os editores da Veja, finados os editores da Veja, mas tem os editores dos portais, né? Tem os contatos ali, tem o WhatsApp da galera e fala, meu, eu tô com uma matéria bacana aqui, vamos soltar ela. É. Mas eu acho que é um canal, né? É. Mas a estratégia mesmo tá no RP. E hoje você vê que é importante, né? Tem esse equipe, né? É. Hoje o RP também cuida da parte de eventos, né? Então quando você vai fazer um evento e vai trazer influenciadores, quando você vai trazer artistas, é o RP que cuida disso. O RP cuida dessa relação também com os influenciadores, né? Sim. Como todas as dicas que a gente dá, é legal você entender sobre o que um RP faz, entender quais as expertise, mas talvez não seja interessante você aplicar. Assim, a gente sempre fala pro marketing. É legal você saber pra você saber administrar, mas não bota a mão. É. Então você fala, ah, eu vou ser o RP da minha empresa. Não, pera lá. O RP tem que ter muitos contatos, parte desse princípio. Você tem que ter os contatos ali. Experiência, né? Experiência de mercado, saber onde você tá pisando, saber até onde você pode ir, né? É legal você ter a noção, mas sempre ter alguém especialista nisso. Nós mesmos, nós não metemos a mão nisso porque a gente sabe que não é a nossa área, né? Exatamente, exatamente. Mas a gente tem um projeto novo aí que a gente vai, inclusive, vai ter uma verba destinada pra isso, né? É. Passe a procurar, tem o Orkana, tem várias plataformas pra você conseguir um RP e mesmo que seu negócio seja pequeno, comece com um RP pequeno também, né? É, às vezes você tem um negócio muito local. Você tem, sei lá, um delivery de comida. Você vende, igual a gente mora aqui na região da Granja Viana, o Tia, né? Você pode ter um RP extremamente local aqui que conhece todos os canais, conhece as revistas, a Circuito, que é uma revista que circula, incrível que pareça, circula bem aqui na região. Então, você pode ter essas relações públicas, mesmo que for um negócio bem local, né? É isso aí. Então, se você gostou do vídeo, se foi interessante, compartilha, curte aqui, comenta e até o próximo vídeo.